O que é o Caio? O sembronário tocou por cima, quis fazer um golaço e bota no contra-ataque agora para o Caio, na velocidade ele é muito rápido, o Rodrigo Alvim chegou, aí Bruno, olha o Bruno, perdeu, Caio ganhou, Bruno fez a defesa. O lateral esquerdo no bota, joga ali com o Caio, vai se mandando, faz a ultrapassagem, parou, bloqueou, voltou, Marcelo Cordeiro, tocou com o Caio, a jogada é boa, Caio, uma jogada espetacular, ele toca com o círculo e a bola assada. É um jogador que encanta a cada movimento de ataque, hein Raul? Que beleza, faz a diferença, faz a diferença. Ele chama o jogo para ele, ele sofre o pênalti, ele bota na frente, ele vai para dentro da área. Caio, fez bem o giro em cima do Tinoco, o Herrera pede, o Caio avança, aí do Caio na grande área, derrubado, o pênalti! Pênalti para o Botafogo, aos dois minutos, uma jogada sensacional, uma jogada de Fórmula 1 do Caio, ele girou para cima do Tinoco, arrancou, o Arthur sem nenhuma dúvida, apontou para a marca do pênalti, é para o Botafogo. Ao quadros, pênalti claro. E vai o Botafogo encontrar o ataque, a Guerreira, o lançamento é para o Caio, vai para a grande área, o Caio cortou, foi puxado, o Caio, outra vez pênalti! Afastado o Marcelo Cordeiro, topou de cabeça, vai ser expulso, vai ser expulso, já tem amarelo, vai ser embora o chuveiro para ele. O momento do Botafogo para tentar matar o jogo, arrancada do Alessandro, fez o toque para o Caio, botou na frente, tentando passar, e a volta está marcada. E vamos ver a cor do cartão. Vermelho. Cartão vermelho para o Cássio, está expulso, zaga da camisa número 4 do Fluminense. Contra-ataque do Botafogo para o Caio. Cartão vermelho para o Milton. Lançado o Caio, invadiu a área pela esquerda, Caio cruzou. Gol! O do Botafogo! Aí o Caio. Passou o lixo, Flávio Caldright pelo meio. Tenta a jogada individual, leva para a linha de fundo, fez o cruzamento! Gol! O de Antônio Carlos para o Botafogo! Jogada individual do Talismã! Foi para o fundo, cruzamento! Antônio Carlos cabeceu bonito! Sem chances para o goleiro Henrique! Assim mesmo bateu bem na bola, vai! Marcelo Cordeiro de primeira fez o lançamento para o Loco Abreu, o goleiro saiu, o Loco Abreu dividiu, a sobra! Gol! O do Botafogo e é de Caio! Primeiro toque na bola dele! O torcedor pediu, o Caio entrou! E tem estrela o garoto, 19 anos de idade, ficou com a sobra, mandou para a rede! Depois da dividida do Loco Abreu com o goleiro Renan! O americano aqui está chegando a 4, é a disputa para não cair! Boa bola para o Caio na cara do gol, tocou, é gol! O Talismã fez o gol na primeira bola que tocou! Gol! Do Botafogo do Talismã, o Vinegro Caio! Ele é iluminado e brilha como a estrela solitária! E o lançamento é bom, Lúcio Flávio recebeu! Fechou a defesa, ele fez o giro, Lúcio Flávio tocou na frente para o Caio, pode sair mais um, driblou o goleiro, vai fazer gol! Gol! Gol do Talismã, o Vinegro Caio! Brilha a estrela dele, brilha a estrela solitária! O garoto está aproveitando a chance e está virando o ídolo, ele é rápido, ele é bom de bola! Recebeu na frente e numa velocidade incrível, deixou para trás o goleiro Fred e concluiu! É o segundo gol do Caio! A bola vai dentro da área, a defesa consegue tirar, vamos ver o rebote ali na meia-lu, o chute do Caio! Gol! Gol do Botafogo! Caio, camisa número 9! Pegou a sobra, na meia-lua, bateu para o gol! Levanta a cabeça, faz o lançamento para o Abril, passou por ele, olha o Caio, vai fazer! Gol! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Caio, camisa número 9! O Talismã, o Vinegro, faz a festa do torcedor botafoguense no estádio da Cidadania! E o Gerson perdeu para o Caio, o Botafogo vem no contra-ataque, Caio ganhou, entrou na área, vai sair o gol! É gol! Gol do Botafogo! Caio! Numa roubada de bola incrível aqui na metade do campo, ele tirou a bola do Gerson, brilha, estrela solitária, faz a festa do torcedor alvinegra, dá uma vitória ao Botafogo! No finalzinho do jogo! O Luiz Antônio Chico dos Santos deu um cartão amarelo para o Marcelo Cordeiro, número 6! Correta do Willis! 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 Malvinegro vira o jogo do Maracanã. Caio tem sido assim. Ele entra e brilha. Terceiro gol dele no campeonato estadual. Luiz Antônio Silva Santos olhou para o goleiro. A pista Luiz Antônio Santos de virada.